Tempo, energia e dinheiro. Você, para ter uma vida equilibrada, você, para ter uma vida harmoniosa, precisa ter tempo, energia e dinheiro. Não adianta ter um ou só o outro, né? Nós temos que ter os dois. Então, o método TED nasceu dessa necessidade, né? De você desenvolver liberdade de tempo, você ter energia suficiente para você prosperar e, ao mesmo tempo, você ter dinheiro. Então, gente, vamos começar falando um pouco sobre tempo, né? Tem uma galera grande que reclama. Eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu amo, que eu quero. Ou então, eu estou com muito tempo livre, eu não queria, né? Porque eu estou desempregado, desempregada. Gente, tempo é um tesouro. Começa por aí. Tempo é tesouro. Tempo não volta atrás. O tempo é o maior fermento da criação de renda, porque o tempo te traz juro composto, o tempo transforma um patrimônio minúsculo em algo grande. Eu vou mostrar gráfico para vocês daqui a pouco, que vocês vão enlouquecer com o volume de investimento. Eu vou te mostrar o que você está perdendo por não estar investindo há mais tempo. Você vai se arrepender. Mas, enfim, sempre é a hora de começar. Graças a Deus, porque essa é que é a ideia. Então, o tempo bem administrado, ele vai te trazer qualidade de vida. Tempo bem administrado vai te dar condições de estar com quem você ama e de investir em projetos que você realmente acredita e pôr um dinheiro no teu bolso. Existem dois tipos de tempo, né? Cronos e Cairos. Cronos é o deus do tempo. Lembra? Cronológico. No Olimpo, na mitologia grega, Cronos era o deus do tempo. Cairos era o deus do tempo bem vivido. O que acontece? São dois deuses do tempo. Então, você tem que saber o que é fundamental. Quando você decide o que é importante para você, você está cuidando de Cairos, que é o deus do tempo bem vivido. Entendeu? Quando você não decide o que é importante para você, você só olha para o relógio, você está preocupado com Cronos. Então, vamos lá, devagar. Se você fala assim, eu tenho 45 anos, isso é Cronos. Quando você fala, tem dois anos na minha vida que eu aproveito ao máximo o meu tempo, isso é Cairos. Se você fala, eu tenho 45 anos, Cronos, e eu aproveito muito mal o meu tempo, eu estou insatisfeito com o meu tempo, isso é Cairos. Então, não adianta você ter muito tempo livre se você não tem Cairos. Então, você tem que aprender a dizer não na sua vida para tudo aquilo que não é fundamental. Primeira dica para vocês. Você só vai realmente prosperar na vida se você tiver capacidade de falar não para relacionamentos abusivos, falar não para coisas que roubam o teu tempo, falar não para situações que não estão agregando valor à tua vida. Eu vejo um monte de outras pessoas que não prosperam, que não sabem falar não. Você consegue entender isso? Tem gente que não fala não. Então, você aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer tipo de casamento. Você aceita qualquer tipo de emprego. Você aceita qualquer tipo de saúde. Você aceita qualquer coisa. Se você aceita qualquer coisa, você vira um ser humano qualquer coisa. Toma cuidado com isso. Não é verdade? Você vira uma coisinha, porque você aceita qualquer coisa. E aí não adianta você reclamar. O universo é co-participativo. Se você vibra aceitando qualquer coisa, não dá para você esperar da vida nada melhor do que isso. Por isso eu te falei, mude a sua maneira de pensar. Se você não muda a sua maneira de pensar, esquece. Você pode ver a técnica do planeta Vênus, Marte, Plutão. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque você não mudou a sua maneira de pensar. Então, a renda passiva tem que vir acompanhada de uma gestão do tempo adequada. Você vai precisar aprender a dizer, esse é meu tempo de estudar educação financeira. Esse é meu tempo de controlar as minhas contas. Esse é o meu tempo de cuidar da minha saúde. Esse é o meu tempo de dedicar a minha espiritualidade. Esse é meu tempo de cuidar dos meus investimentos. Esse é meu tempo de dobrar a minha renda. Você tem que gerenciar esse tempo. Se você é incapaz de dizer não, a vida vai dizer não para você. Simples assim. Cuidado, viu? Quando você não diz não para aquilo que você tem que dizer, a vida te dá uma chapuletada de todo tamanho e ela própria acaba dizendo não para você. Então, primeira reflexão importantíssima que a gente tem que ponderar. Continuando. Método TED, TED e tempo. Aí você tem que pensar em energia. O que é energia para mim, gente? Motivação. Energia de entusiasmo, alegria. Lembra? TED, tempo, energia e dinheiro. Energia é você desenvolver suas fontes motivacionais. Não é isso? É você entender que você é responsável por se motivar. Eu vejo esse povo maluco aí acreditando. Não, minha mulher não me ajuda, meu marido não me estimula. Entendeu? Meu pai não me deu. Para com isso. Gente, isso é coisa de menino, pelo amor de Deus. Um bando de adultos esperando que os outros resolvam o teu problema. Para. Dá até vergonha. Fico com vergonha por você. Não, ué. A energia é sua. Descubra você as suas fontes motivacionais. Gente, a pessoa livre, ela se automotiva. Você não fica esperando o chefe te motivar, não. Você não fica esperando o colega de trabalho te motivar, não. Você não fica esperando o vizinho te motivar. Você se motiva. Nos momentos desafiadores, é você que tem que ter resiliência suficiente e aprender a se automotivar. Porque isso é diferencial. Então pense nas suas fontes motivacionais. Leitura, prática de meditação, caminhadas, exercício físico, tempo com a família, esportes, aprendizagens, sabe? A oração, a prática de trabalho e voluntário, viver tua religiosidade, estudar investimento. Gente, cada um tem uma fonte motivacional que lhe é própria. Mas é fundamental você saber quais são as suas fontes. E aí você vai criar o quê? Teu balde de energia. O que é o seu balde de energia? Gente, saca só. Imagina que todo dia você levanta, vamos botar assim, seis horas da manhã, e o seu balde de energia está elevado. Então vamos lá, deixa eu explicar o conceito do balde de energia. Você levanta seis horas da manhã, todo dia, teu balde de energia está aqui, está cheinho, ó. Tá vendo? Seis da manhã. Mas aí você levanta, começa a xingar, reclama do trânsito, da comida, do café, não dormiu bem, você vai fazendo buraco no balde. Aí você reclama que as coisas não estão indo bem. Aí vem um pensamento negativo. Cada coisa ruim você faz um buraco no balde. De repente, você acorda. E aí você chega meio dia, o seu balde de energia já está pela metade. E aí, de repente, quando são seis horas da noite, você descobre que teu balde de energia já está no fim. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, o nível vai caindo. É de cima para baixo. O que isso quer dizer? Uma pessoa motivada, que cuida de energia, vai colocando energia no balde. Não vai tirar a energia do balde. Então, a hora que você acorda, o que você faz, suas rotinas, gente, tudo isso interfere na vida financeira. É lógico. Eu atendo alunos de todas as partes do mundo. E eu percebo claramente as pessoas mais bem-sucedidas, empresários, investidores, gente que saiu do Zé de Criu e Fortuna, aprendeu a tapar o balde de energia. Como assim tapar? Tapar os buracos. Porque se você tem um relacionamento que rouba a tua energia, você tem que resolver isso. Entendeu? Vamos alinhar isso aí. Pô, eu tenho um monte de crença limitante. Eu não dou conta, eu não consigo. Isso não funciona. Então, a tua cabeça tá roubando a tua energia. Nós temos que resolver isso. Você tá entendendo? Então, assim, pra onde você tá indo? Então, gente, se a gente não prestar atenção nesses detalhes, né? A gente acaba perdendo a nossa energia. Então, tempo, energia e dinheiro. Vai lá pra você não se perder, hein? Então, falei do tempo, que você tem que ser dono. Agora, energia e dinheiro. Que é o terceiro item do TED. E aí, você tem que desenvolver quais são as suas fontes de renda passiva, onde você vai investir. E aí, hoje eu quero falar pra você na parte do dinheiro. Como que você pode multiplicar o teu capital. E sem dúvida alguma, quando você chega nesse nível de começar a pensar em multiplicar o seu dinheiro, você pode ter 100 reais pra investir, 200 ou 500. A Bolsa de Valores, sem dúvida alguma, gente. É uma grande opção que você tem que levar em consideração. A Bolsa de Valores, você vai descobrir que é um ambiente fácil de mexer. É seguro, ao contrário do que muita gente pensa. Se você tiver a estratégia certa, você não precisa de muito dinheiro pra entrar. E ela pode te deixar rico. E a matemática mostra isso. Então, olha, só pra vocês terem uma ideia. Hoje nós temos, meus amigos, em torno de 3 milhões e meio de pessoas investindo na Bolsa de Valores do Brasil. É nada. Nada. 3 milhões e meio de pessoas não é nem 3% da população brasileira. É nada. É nada. Nos Estados Unidos, você tem mais de 200 milhões de americanos investindo na Bolsa. Você tá entendendo? Vamos lá, de novo. 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos investem na Bolsa. Aqui no Brasil, 3 milhões e meio. Então, de repente, você pode fazer parte das pessoas lúcidas que sabem usar a Bolsa de Valores. Porque desses 3 milhões e meio, aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas entraram nos últimos 18 meses. O que isso quer dizer? Muita gente boa começou a entrar agora na Bolsa. E aí eu queria começar a te explicar a vantagem de entrar na Bolsa. Mas e como que você pode fazer isso de maneira segura? Bem, então vamos lá. Pessoal, o que é importante mostrar pra vocês? Existe um mito. Antes de eu entrar, vamos lá. Qual que é o grande mito que a gente tem que quebrar? Que Bolsa é lugar pra gente rica? Pelo amor de Deus. Não falisse em público que você vai passar vergonha. Qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa? É mais barato que uma pizza. Uma cota? É, ué. Você vai no mercado secundário e compra. No fracionário, desculpa e compra. Então, assim, não tem desculpa. Então, quebra esse mito. Eu vou te mostrar as estratégias, mas você tem que quebrar esse mito. Diz na tua cabeça. Eu não posso comprar na Bolsa porque eu não tenho dinheiro. Não. Você pode não comprar porque você tem medo. Pode ser que você precise pagar suas contas. Beleza, faz sentido. Mas não porque você tem que ser rico pra entrar na Bolsa. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver. Nada mais longe da verdade. Ok? Então, vamos continuar. Explicado isso, vamos lá. Então, a Bolsa de Valores, ela te traz grandes oportunidades. E vocês estão vendo esses depoimentos dos nossos alunos aí? Essa galera toda que começou com renda passiva. A gente, a maioria, nunca tinha entrado na Bolsa na vida. Aprendera a entrar na Bolsa com a gente. Estavam morrendo de medo e viram que era mais simples do que parecia. E a melhor forma, na minha opinião, de você entrar na Bolsa para aquele que está começando agora é através dos fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário nada mais é do que você comprar imóvel na Bolsa. Simples assim. Só que, pra você comprar um imóvel aqui fora, você tem que ter muita grana, não tem? Imagina um prédio gigante. Imagina o prédio mais caro da tua cidade. Vamos pegar um prédio aí na Avenida Paulista, por exemplo. Tem um monte de fundo imobiliário que tem prédio na Paulista. Imagina um prédio na Paulista que custa aí 170, 200, 300 milhões de reais o prédio inteiro. Você não pode comprar um prédio desse. Mas você pode comprar uma cota do fundo que é dono desse prédio. E aí você também vai ser dono de uma partezinha desse prédio. Vai receber o aluguel desse prédio. Olha que legal. Imagina. A sua cidade, você ser dono de um pedacinho de um hospital, de uma agência bancária, de um shopping center, de um galpão logístico. Tudo isso é possível. Você tem poucas taxas em fundos imobiliários comparados ao imóvel comum, né? Você comprar uma casa, um apartamento aqui fora, você tem que pagar em TBI, registro, quase 4% de taxa. Quer dizer, pra cada 100 mil que você paga no imóvel, você paga 4 mil no mínimo em taxas. Um imóvel de 400 mil, você vai pagar 40 mil de taxa. Aqui você praticamente não tem taxa. Você pode comprar um fundo, por exemplo, numa corretora de taxa zero, você não paga nem taxa. Nem corretagem. Você tem isenção de imposto de renda nos dividendos. Isso aqui já vale tudo, gente. Vale ouro. Você gosta de pagar imposto desnecessário? Eu não. Entendeu? Então você tem isenção de imposto de renda. Pra vocês terem ideia, se você hoje ganhasse 10 mil reais alugando um galpão, aqui fora, na tua cidade, você ia pagar 2.750 reais pro governo. Aqui não. Aqui você pode ganhar 10 mil reais líquido. E outra, pra você ganhar 10 mil reais, você ia ter que correr o risco de botar 10 mil num galpão só. Arriscando tudo naquela localização, concorda? Aqui fora, no mundo real. Se você compra fundos imobiliários, você pode comprar 10 fundos, um pouquinho de cada, recebendo mil reais por fundo. Você dilui o teu risco. Você tem previsibilidade de caixa. Então, gente, os fundos imobiliários, eles trazem tranquilidade financeira pra quem investe neles, né? E faz uma diferença, assim, gigantesca. Você tem, assim, fundos que têm crescido muito, cada vez mais, ó. Os gráficos mostram. Fundos que têm se destacado por diversas performances, inclusive, alguns deles, até mais do que a própria Bolsa. Se você for comparar com o CDI, que é a taxa Selic, que é o que você ganha deixando no banco, o fundo imobiliário, ele paga muito mais. Todo mês você recebe renda. Gente, é bom demais. Todo mês você recebe renda. Você ganha duas vezes. Você ganha na valorização da cota, quando o seu fundo valoriza, e você ganha na renda. Eu amo fundo imobiliário. É gostoso demais receber renda, gente. Quem aqui quer receber renda? Quem aqui quer aprender a receber renda? Eu acho lindo. É simples. Você não tem que ter dor de cabeça nenhuma. Você tem um administrador cuidando pra você. Quem aqui quer receber renda? Então, começa. Comece. É simples. Não tem nenhum mistério. Não tem nenhum mistério. Você tá entendendo? E você vai comprar fundos imobiliários? Gente, tem fundo de 10 reais. Cara, é uma delícia. Todo mês você recebe do dia 12, dia 15. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários. A volatilidade é pequena. Em comparação às ações. Porque o que acontece? Só pra vocês entenderem. Se você quer realmente ganhar muito dinheiro na Bolsa, investindo pra 10, 15 anos, você vai comprar a ação. Que é o que eu vou te mostrar. Porque a ação tem um poder explosivo. De aumentar, sim, 100, 200, 500, 1.000, 2.000%. A ação aumenta. Fundo imobiliário não vai aumentar tudo isso. Só que ele também não vai cair tudo isso, nem a pau. Na verdade, ele não vai cair muito. Porque ele tem um imóvel que lastreia ele, na maioria dos casos. Então, automaticamente, a volatilidade, quer dizer, a oscilação é bem menor. Então, você que tá começando agora, eu tô dando uma dica clara aqui, tô me posicionando. Vá pros fundos imobiliários. Obviamente, você vai ter que escolher os melhores fundos e entender que você tem vários tipos de fundo, né? Fundo de galpão logístico, de hospitais, de agências bancárias. Você tem os fundos de fundos, que são os FOFs. Você tem os de lajes corporativas. Você tem os CRIs, não é? Então, assim, que são fundos de papéis. Nós temos vários tipos de fundo. Cada um tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos. Mas eu não vou falar disso agora aqui. Isso é o que a gente ensina no Code Financeiro. O importante agora é você entender que você pode, entendeu? Começar a investir em fundo barato. E que você pode receber renda de aluguel isento. Você tá entendendo? Então, gente, tava esperando o quê? Tava esperando o quê? Tava esperando o quê?